Meia tonelada de donativos. Alimentos, roupas, água mineral, colchões, produtos de limpeza e higiene. Tudo coletado numa ação da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Os itens são para as vítimas da chuva de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. É um momento de nós termos muita solidariedade. Pedir a Deus misericórdia para essas famílias que ficaram enlutadas, às vezes famílias inteiras que foram soterradas. Acho que o mínimo que nós podemos fazer é estender as mãos nesse momento de dor e sofrimento daquela população. A Ruth ficou sensibilizada com as imagens e o desespero dos moradores e participou da campanha. Maravilhoso, é um passo que a gente tem que sempre dar. Então é um trabalho perfeito e é isso, engrandece a cidade de Juiz de Fora. Uma van e uma caminhonete carregados de solidariedade foram para a estrada. 121 quilômetros de estrada. Pela BR-040, os donativos seguiram rumo a quem perdeu tudo. A chuva foi no dia 15 de fevereiro. Houve deslizamentos, alagamentos, pessoas soterradas. As mortes passam de 200. Uma hora e meia depois, as doações chegam no destino. Os donativos foram entregues neste ponto de apoio em Itaipava, no distrito de Petrópolis. Eles serão levados para as 23 escolas do município e entregues às famílias desabrigadas. O foco primário é garantir o suprimento para essas pessoas. A gente sabe também que tem outras pessoas necessitadas que não estão em abrigos da prefeitura, mas também perderam tudo. Então a gente pede que essas pessoas se cadastrem na Secretaria de Assistência Social para a gente saber da existência delas como necessitados, que nós também vamos suprir os itens de higiene pessoal, limpeza, cesta básica, etc. Uma força-tarefa está sendo feita para o recebimento dos donativos e separação dos kits de higiene e limpeza. Mais de 50 voluntários e homens do Exército trabalham incansavelmente. A gente em casa, né, a sensação de vazio, de, sei lá, de ver as pessoas sofrendo, assim, nossa, eu não estou fazendo nada, não posso. No posto, a ajuda não para de chegar. O Daniel trouxe uma caminhonete com alimentos para os animais. Infelizmente as pessoas que tentam ajudar não têm muitas condições, então a gente tenta ajudar com o alimento para os cães e de tudo quanto é forma as pessoas, né, que são geralmente as pessoas que tentam ajudar são as pessoas humildes, parentes e que perderam tudo também. Para receber as doações, os desabrigados precisam fazer o cadastro na Secretaria de Assistência Social. Roupas usada e água mineral não serão mais aceitas. Então a gente está orientando, na medida do possível, que os doadores já doem kits prontos de higiene pessoal, kit pronto de limpeza, um desefetante, sabão e tal, e cestas básicas completas de 25 quilos. Esses são os três itens principais que têm grande demanda o tempo todo.